Cadê o Alisson? Vai ser bandido, o Fragg chegou! Aí Alisson! Alisson, compareceu à recepção? Olha lá, Fragg, o cara ainda me deu o Prime que era teu, Fraggzão, olha aí, Fraggzão! Esse daí é um corrupto, não é? Vai ficar sem clã! Parabéns pra ele! Aqui eu vi palmas! O Fraggz, mais engraçado, eu achei o cara comentando, tá ligado, Fraggz? No Prime era do Fraggz, agora sim, eu sou do clã do Fraggz e agora queria ser Inco, aceita aí, eu detenho! Ele merece até entrar na Inco, né, depois dessa? Merece não, né, ele vai fazer a mesma coisa em outro clã. Mas às vezes ele só tá no lugar errado, entendeu? Às vezes você tem que estar no lugar certo, entendeu? Às vezes a vida é feita de oportunidade, entendeu? Quer dizer que ele vai ser sempre esse cara aí. Que nem emprego, pô. Ele tá lá, 777 lá, mas não tá feliz lá. Eita! Caralho, tem gente, hein, rapaziada? Pô, vamos jogar direito, atenção, vocês vão ser que cada Inca eu vou botar o Wilson, pô! Que isso? Você falou nesse tom de Vaz até cair em cima do telhado, velho. Aí, ó, tá em choque já. Todo mundo quer... Não, tem cara chegando em vocês. Fala, maluco! Ô, maluco! Ô, Vasco! Ô, Vasco! Ué, 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 ué! Que que tá acontecendo aí, vaz? Comigo? Eu tô indo aí. Meu Deus! Peguei, peguei um. Vai na escada, ó. Vai na escada, ó. Pera aí que eu tô pegando o DBS. Na escada? Pode jogar? Morreu direto. Ah, eu toquei uma bang mal aleatória aqui. Ele tá nervoso. Não, mano. Tô com medo. O Sérgio, quem foi vocês? Ele também tava sérgio, tava batendo com a tineja aqui. Foi. Tava em saco, febre ele. Tomou um infarto aqui. Puxando o galpão, galera. Me marcar tem cara, me marcar tem cara. Tinei. Tinei pra caralho, meu Deus do céu. Consegue clicar nele? Consigo. No meio do trem? Um de vida. Pode realar ele, pode realar. Tá bom, né? Vai ter escada da frente, hein, não? Agora eu não sei. Tem, 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 tem. Aí no cachote. Vou pegar ele na granada. Olha lá. Peguei ele. Boa. Peguei a granada mesmo. Tem um kit aí? Tenho. Vem. Eu te pago em dois depois disso. Esquerda. Peguei também. Abre esquerda aqui. Fora. Fugula lag, será? Não sei. Então. Não tô ganhando a ninguém. Eu acho que ele tá querendo salvar. Ah não. Eu conto a minha kill aqui. M4 é muito gostosinha, né? Ela dá muita confiança no spray, né? Pra red light. Eu... Como é que eu... Não é? Consegui achar a minha acelera. Eu vou querer, hein? Tem no luxo do meio ali, ó. 8x dropei. 8x dropei. Olha lá. Tem kit aqui, galera. Vambora? Vambora. Vambora. Vai lá pro cá? Vambora. Melhor apiável no fove, cara, quanto menos fove menos lateral você vai ver, tá ligado? Quanto mais fove mais você vai ver. É verdade. Mas o pessoal mais usa é 95, que é padrão meio que mundial. Me ajuda a FPS, tá ligado? É verdade. Tem cara aqui, galera. Se liga aí. Ok. Fica ligeiro aqui. É, tá nem luteado aqui, né, velho? Não, tá ali ainda, velho. Vambora, vambora, vambora. Cadê o boneco? Cara aqui, cara aqui, cara aqui, cara aqui. Deletei ele já, velho. Nossa, peguei ele. Nossa, velho. Tamo chegando aí, aguenta aí. Sim, sim, sim. Peguei em cima de lá também. Dei bala, as minhas codidas. Tô chegando aqui, Neto. Vamo puxar lá? Bora. Caralho, calma aí, calma aí, deixa eu curar. Aqui eu vou sem curar. Tem dois caídos, né? Vai, 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 vai. A pedra. Nossa. Beleza, tem uma pedra bem aqui. O time do Morro lá mirando em nós. Ah, chegou outro squad, vem. Eu tento pegar eles por aqui, ó. É outro squad ali. Tu acha? Ah, ah. Pode ser ligado, o cara tá closed. Nossa, você deletou esse aqui. O marcado tem cara. O que é que você empurou o cara pra baixo, Neto? Cadê o cara? Não, parece que você tava aqui correr, parece. Eu marcado, eu marcado. Corta a cala lá. Puxa nele lá, galera. Puxa lá, galera, de carro, puxa lá que eu vou dar o cover. Tão saindo de carro. Chegando outro carro, chegando outro carro, galera. Só vai, só vai, só vai, só vai. Para comendo o morro. Para comendo o morro que eu vou dar corpo pra vocês daqui. Tem carro aqui, carro aqui, meu marcado, meu marcado. Cuidado aí, Drauzio. Tá, eu vi, vi, vi. Tá passando. Ué, o outro parece que ele tá indo atrás. É isso mesmo. Meteu o pé. Tu viu que tava tendo um tirinho aqui na direitinha nossa, né? Aqui nesse campo, olha aqui. Voltei, Drauzio. Neto, carro vindo pra nós, tá, Neto? Para onde? Aqui, ó, na direita aí. Viu, vi, vi. Vamos lá com ele, senhor. Toma uma, tomou uma, capotou o carro. Capotou. O cara ficou no desespero. No pneu, no pneu. Pendeu o caralho, é catracking. Tomou muita. Mais um plug. Caiu o outro, caiu o outro, eita porra. Boa, boa, lá no verde, lá no verde. É, né? É, lá, 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 onde eu pego. Tô vendo, tô vendo. Tô vendo, carro, outro. O outro. Dá um drive, tá correndo, tá correndo. Aqui, ó. Nessa área. Tá, dá, 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 vai lá, vai lá. Vou subir na torre aqui pra ver se consigo ver. Pouco longe. Boa. Nossa senhora. O cara atirando de drago lá do S lá, ó. Quase fugir, já. Mais ou menos daqui, ó. Aqui, ó, eu já vi de me ficar, velho. Ah, é do verde, né? Lá no verde, lá no verde. O cara tá explodindo perto do carro, velho. Tem cara de moto vindo pra cá. Aqui ele ficou. Ó, o drop aqui, eita porra, o drop na minha cabeça, velho. O cara de moto passou. Ele dá a mão. Vai passar, não. Não, vai passar, não. Aqui ele pagou o pedágio. Alguém ficou. Ô, Neto, vou fazer o smoke pra você aí. O cara tá virando em mim, ó. Lá em cima no verde, tá? Ah, não. Uma dúvida lá. Jogar de forma, né, velho. Sobrou alguma coisa aí, Neto? Sobrou. Ó, MG3 aí, pega MG3 aí, vai. Eu vou pegar, vou pegar. MG3 que eu vou jogar por 556. Quase não jogou, quase. Tem carro, gente. Tem carro aqui, mas ele tá pneu furado. Não é, dá pra usar. Cima do morro, cima do morro, galera. Vamos marcar, vamos marcar tem cara. Sim, sim, sim. Acabei de ver aqui. Pega eu, pega eu, Dudu. Vamos lá, Dudu. Vai, vai, vai. Pode ir, busca o beijinho. Tá, vai, caramba. Estava um close aí, tá, Dudu? Eu posso tomar um dos caras do morro ali. Passa pra esquerda reto, vocês, galera. Passa pra esquerda reto. Tá. Tamo indo. Beijo, mano. Marcado. Passar não, tamo aberto. Viu nóis, viu nóis, viu nóis. Ok. Sobe o que ele já viu, sobe o que ele já viu. Na amarela, é? Laranja. Skip, Neto. Tendo skip? Não, passou pra esquerda. É, tá mais um só. Aqui, 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 aqui em cima, aqui, ó. No meu pingo eles estão. Trazendo a Neige. Foi eu, foi eu, foi eu. Ok. Tem os outros Neige, tá? Foi grada? Trazendo skip. Não. Ok. Nice, galerinha. Nice, galerinha. Já tá ali, eu acho. É mais esquerda, Neto. No morro mais esquerda. Aquele ali, ó. Ele tá no de trás, né? É. É, esse mesmo. Então vai, vai, vai. Vambora, vamos matar ele. Já vi um ali já. Cuidado, hein. Aqui parou, ó. Pode parar aqui. Tá em cima da gente já, tá, galera? Cuidado do granado aí, velho. Certo. Espalha, espalha, espalha no morro. Espalha, meu. Já tomei aquela balinha doce. Meu marcado tem um. Pedra no vermelho. Tomou capa. Nossa. Ele, ele foi deletado. Esse aí, tá? Aqui na pedra, não aqui na pedra. Boa. Vamos nele, vamos nele. Noquei da vermelha esquerda. Que best there. Fazer a gaia, viu, Neto? Ficadinha aí. Tá aqui, ó, Neto. Meu pingado. Fazer a gaia, cuidado. Fazer a gaia pra frente, né? Acho que é revive no azul aí, tá, no laranja. Fiz o BZ. Fiz o BZ no laranja. Fiz uma granada pra frente aí no verde. Certo. Joga um, joga junto. Tá embaixo, Guilherme. Ah, boa, nice. Esses caçadores de bonecos, né? O cara tava com três compensadores. Tá usando o terceiro igual lá. Ele tá revezando. Não vou nem falar qual que é a arma. Ih, será que é a última trocação ali na frente? Rapaz. Tá com um cara, hein? Rapaz, tem, tem, viu? Aqui eu coisnei. Mano, olha a safe, velho. Nossa, o drop na esquerda. Ninguém tá safe aí, galera. Não, ninguém, ninguém. Nem a gente. Vou pegar a frente deles. Vou pegar a frente deles aí, com mim. Bora, 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 bora. Ó. Boa, boa. Fazer a gaia lá no azul, hein? Viu que tem cara brigando lá? Aqui eu tô dentro da safe. Aqui eu corri. Muito. Aqui eu criei perninha. Carro, carro, pegar o carro. Vou querer sair. Ah, vai sair sim. Ah, que... Esse daí. O cara lá no 70 lá, guys. O cara lá no 70. Ficou, ficou, ficou. Que balinha. O cara lá no azul, viu? O 70 lá mirando. Os últimos três. Nossa, que bom que foi essa? Não fui eu, não. Dá covo, dá covo, dá covo, dá covo, galera. Quero ver o covo, hein? Quero ver o covo, hein, galera. Tá aqui ainda. Dentro. Na esquerda. Tem um aqui, ó. Marcado. Uma otávio nele. Vamos correr pra cá, pra casinha. Cuidado. Nossa. Ainda bem. Ainda tem no verde, viu? Ainda tem no verde. Na tua frente, boa. Boa, rapaz, eu sou o rei das assistências. Tava em um monte de assistências aqui, subindo. Cadê o último? Não sei. É na panela, né? O último tá aqui, ó. Acho que é. Panela, panela? Tem nem panela, eu. O último não tá aqui no verde, não? Mano, eu acho que ele tá no verde, confia. Se ele não tiver de saída, ele tá no verde. Eu acho que ele tá aqui, ó. Não, isso aí não. Sabia agora se ele tá no verde. Não, 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 não. O governo está adindo de ser real, né? Não, não. Tem remarei lá, né? Deixa eu saber um jeito, tá, vei. Eu sei que tem alguém em algum lugar aí. Se ele vier correndo, tem que deixar ele botar aquela musiquinha lá. Acabei de achar, avistei o inimigo, né? Tá por aqui, ó. Marquei, marquei pra mim atropelar ele. Tá marcado lá, ele, ó. Lá pra aquele ladinho ali, ó. Do verde. Ele tá de chupaca, eu acho. Ele passou no drop, tá? Eu vou atropelar ele. Eu vou atropelar ele. Ele tem que confiar, eu confio em, nunca duvido dele, tá por ela mesmo. Cadê ele? Cadê o safado? Ele pode ter virado um peixe aí. Cara, eu vi essa chibata. Aqui eu morri, aqui eu morri. Aí ó. Olha só. Aonde? Ele é um atleta, mata não, mata não, mata não. Mata não, mata não, mata não. Tá na sua, tá na sua, confia. Uma pesquisa, uma pesquisa. O carro deslizando. Joga bug, joga bug nele. Joga bug nele. Seus vagabundo. E aí Kai? Manda um salve Kai. Manda um salve. Manda um salve. Manda um salve. Manda um salve. Manda um salve aí Kai. Salve, salve Neto. Salve aí. Pessoal da Ico, é do clã salve. Eu não comprei tudo. Vai, isso é de trollão, mano. Eu tava durão aqui, velho. Falou, falou é nóis. É, só foi. Falou, falou é nóis. Ai, coisa boa. E ele cheio da febre, velho, lá. Eu banguei ele. Peguei o carro, derrubado, atropelei o bicho, velho. Ai. Ai, caralho. Meu Deus. Belezada, pô. GG.